Estamos na Futuricom discutindo política de semicondutores, o presidente do CITEC Augusto Gadelha. Doutor Gadelha, conta pra gente, o CITEC anunciou uma ideia de se reestruturar em bases novas, como é que está caminhando esse plano e o que falta para a retomada desta importante faceta da indústria de semicondutores no Brasil? Nós estamos na realidade marchando dentro do que nós tínhamos planejado. Mas houve um atraso nesse processo. Por quê? Por falta de recursos, por falta de recursos orçamentários, etc. A CITEC é uma estatal dependente do governo, portanto ele depende exclusivamente do orçamento. Nós estamos buscando recursos variados, mas que estão, digamos, não vindo a tempo. Então há uma expectativa de um atraso que nós vamos ter naquele projeto original que nós tínhamos. No entanto, nós estamos recuperando a produção de produtos que nós fizemos no passado e conseguindo recuperar alguns dos clientes. E estamos começando o processo de importação de máquinas novas para que a gente possa estar dentro do processo de produção do que nós chamamos de semicondutores de potência que vão atender um novo mercado, que é um mercado, por exemplo, de automóveis elétricos e de painéis fotovoltaicos e geradores eólicos. Somente para citar alguns. Doutor Gadelha, nesse sentido, só para entender, nós estamos falando de qual é o tamanho orçamentário que nós precisamos para dar esse empurrão? É um tamanho muito pequeno. Se nós estamos falando dessa outra tecnologia em silício e que, como foi colocado aqui pelo pessoal aqui, é um investimento de bilhões de dólares, nós estamos falando de algumas poucas centenas de milhões de reais. é muito pouco para se ter realmente a possibilidade de ter bastante, ter muito. E, nesse sentido, qual é o papel que o senhor imagina que o Brasil pode ter nessa indústria quando esse plano começar a caminhar? O papel nosso é, primeiro, gerar recursos humanos competentes aqui no país para atrair novos investimentos lá fora. Sozinhos, o CITEC não vai poder fazer muita coisa. A nossa missão é, realmente, criar competência no país, recursos humanos, know-how e fazer com que haja uma atratividade do Brasil para investimentos na área de semicondutores.